Nada melhor do que a gente começar a semana com a Mayumi Takushi dando ideias de pintura. Olha aqui ó, quantas peças ela trouxe aqui ó, deixando o nosso cenário, que já é lindo por sinal, eu sou apaixonado por ele né. Tem a parte das costurices que eu sempre falo, depois a gente vem pra cá e aí aqui fica a parte da pintura, que a Mayumi vai dar um show. Boa tarde Mayumi. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Você é corintiana Mayumi? Na verdade eu tenho uma simpatia pelo Corinto. Aê Mayumi, a audiência vai subir hein, desculpe aos não corintianos, mas tudo bem. Eu sei que teve campeão no Brasil todo, Flamengo, teve vitória lá na Bahia, em vários lugares tivemos os campeões aí estaduais né, no Belo Horizonte foi o Atlético e assim vai, em Goiás foi o Goiás, em Goiás foi o Goiás, enfim. E aqui a Mayumi quer saber de pintura, Mayumi o que você vai trazer pra turma que tá chegando agora, vai todo mundo compartilhando, eu já quero recorde, a Mayumi falou que vai dar um show aqui. Eu fiz um projeto bonitinho pra vocês, só pra live mesmo, que vai ser aquele pallet com uma jarra, uma bacia, ostensias, um projeto bem suave, bem varinho. Difícil, Mayumi? Não, não é não. Não é difícil? Não, não é difícil passo a passo, não vai ser difícil. Olha, eu acho que eu vou pegar daqui, Mayumi, eu vou tirar daqui, que aí eu vou fazer umas imagens que eu aprendi com os nossos câmeras, sabe? Que aí fica assim, pertinho, a gente vai desse aqui pra cá, de lá pra cá, sabe não? Tá ótimo. Vou ver se eu consigo aí, trazer pra vocês as imagens de tudo que a Mayumi vai trazer aqui. Vamos tentar fazer com o máximo de calma, pra que não fique dúvida. Vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos aqui. Como é que a gente começa a nossa aula, Mayumi? Bom, primeiro eu vou mostrar como eu fiz essa base, tá? Aqui eu utilizei o MDF cru. Eu fiz num pallet, esse pallet aqui, ele é de MDF, tá? Já vem assim coladinho, né? Já vem pronto. Já vem já, preparado. E aí em cima dele cru, eu jogo a tinta acrílica, da Acrylex. Esse aqui é o verde soft. Certo. Então eu espalho a tinta com um rolinho de espuma. Aqui a gente não precisa alisar, tá? É só jogar a tinta, distribuir com calma. É só pra distribuir mesmo. Eu não quero sujar minha placa de baixo. Então, ó. Pra fazer esse efeito de veios de madeira, eu posso fazer isso, ó. Pego uma esponja crespa, aí eu faço... A tinta tem que tá molhada ainda, né, Mayumi? É importante que ela esteja úmida. Por isso que a gente não pode perder tempo alisando a placa. Peraí, desculpa. Vamos de novo que eu tava arrumando aqui a cadeira pra eu sentar. Ó. Três, três nozinhos. Depois, com a esponja, eu vou completar esses espaços vazios, tá? Então, dessa forma, todo mundo vai conseguir fazer. Agora, o legal é que na peça pronta, Mayumi, nos dá a sensação de nem aparecer muito, né? É. Mas se a gente for bem pertinho aqui, a gente vê aqui os detalhes, né, do fundo da peça. Que são importantes, né, pra gente ter esse acabamento, né, Mayumi? Ela forma uma textura bem baixa. Depois que ela seca, eu dou uma lixada. Mas não precisa lixar muito, tá? Essa textura, ela ajuda no trabalho com o pincel. Então, eu não preciso deixar tão liso. E já tem gente mandando beijos. A Estela tá falando pra você ir pra Rio Verde, pra Goiânia. A Mayumi tá falando que... A Norma tá dizendo que você é genial. A Vânia, que belo trabalho. A Regina também. Manda beijos pra Tietê. Sou sua fã. A Pri, Cadeneze. Muita gente aí. Adoro você, a Mayumi, a Doutora Tânia. Maricom, a Adria, Vilma, Cida, Karine. Muitas mensagens aqui. A Nayara tá falando. Corinthians campeão! Aê! Obrigado aí, ó. Aos corintianos de plantão. Sou de Recife e sempre acompanho o seu programa. Fico na torcida para que o programa aumente. Nós também, viu? Vamos chegar lá, ainda mais se vocês conseguirem aí. Essa audiência. Isso aí. Bom, aqui eu vou fazer esse efeito aqui, ó. Do último plano. Certo. Eu utilizei o areia lunar, tá? Então aqui eu tenho a areia lunar já na minha paleta. Eu vou utilizar um pincel número 10. Toda vez que eu vou, que eu trabalhar com áreas extensas, o ideal é já ir com um pincel grande. Grande, né? A gente pegou um pouquinho de tinta, tira o excesso e aí a gente vai fazer o último plano. Então, aqui na lateral, leve. Então, aqui quando a gente aplica tinta, dá a impressão que não está acontecendo nada, mas olha só como ele fica bem delicado. Olha que legal! Ele fica delicado. Bem suave, né? Isso. Não pode forçar muito. O último plano, ele não é para aparecer demais. Então, movimentos circulares. Aqui na borda, eu vou marcar só um pouquinho, só para marcar o desenho da toalhinha. Como chama esse extenso, mãe? Esse aqui é mandala flor. Mandala flor, tá. Isso. Para você que está chegando agora, estamos apenas no começo da nossa aula, então já vai compartilhando, avisando a todos que estamos aqui ao vivo no nosso Facebook. Com a Mayumi, fazendo o fundo dessa linda peça. Vai fazer a jarra, vai fazer as flores, então vai dar tempo de acompanhar tudo. Sejam todos muito bem-vindos, mais de 800 pessoas já ao vivo aqui. Tenho certeza que vamos logo, logo chegar nos mil, mil e quinhentos e assim a gente vai trazendo mais novidades. O que você está fazendo aí, mãe? Eu vou hidratar o pincel. Não dá para colocar direto ele lá, é só um pouquinho. Isso, porque é um pouco seco, então, início de trabalho, eu não posso começar com médium. Tá. Porque o médium retarda a secagem da tinta e depois eu não consigo sobrepor. Então, se precisar hidratar o pincel no início do trabalho, utiliza água. Pode passar o pincel em cima de um pano úmido também, que ele funciona bem. Aqui a gente percebe que precisa de tinta quando a gente acaba precisando forçar muito. Se você estiver fazendo muita força para depositar tinta, é porque está faltando tinta ou umidade no pincel. Tem gente mandando mensagem, perguntando onde nós estamos no canal da Sky. É a rede vida, viu? Precisa saber exatamente o canal da Sky. Pega ali para mim, Luiz, por favor, para eu mostrar para ela o canal da Sky. É de segunda a sexta, às 10h50 na Sky. Que canal está aí, Luiz? Três meia oito. Três meia oito é o canal da Sky, tá? Três meia oito ou um meia dois, tá? De segunda a sexta, às 10h50 pela rede vida. Aqui um trechinho pequeno. A gente não faz os quatro cantos. Somente três. Tá ótimo. Agora eu vou usar o estêncil, esse do espaguete, para fazer essa bacia. Ah, então ela vai pegando de um para o outro, né? Isso, ela vai fazendo uma montagem aqui. Eu vou utilizar, ainda vou utilizar o areia lunar. Na verdade, o fundo você acaba trabalhando com a mesma cor, é isso? Sim, porque eu não quero, eu preciso dar unidade para todos os elementos aqui da composição. Por isso que, às vezes, eu utilizo uma roganinha, que nesse caso estou utilizando. Porque, às vezes, se você trabalhar cada elemento com uma cor pura, eles não conversam no final do projeto. É, fica muito... Eles não sobrevivem juntos, né? Fica muito forte. Aqui, eu já vou trabalhar com o branco. Ó, só mostrar para o pessoal, ó, que ela está saindo daqui de dentro. Então, a Mayumi acaba colocando ela... Ó, tá vendo aqui a parte do fundo? Isso, eu não vou trabalhar essa parte. Eu só vou trabalhar essa parte superior da jarra, tá? Como se ela estivesse saindo de lá, né? Isso, então, aqui eu já vou usar um branco. Tem muita gente aqui falando das suas peças, falando do estêncil. Depois eu vou tentar ler as mensagens. Eu não fico lendo muito, gente, porque eu quero que vocês prestem atenção na aula e em todas as dicas da Mayumi. Aqui a alça também. Eu já vou colocar um pouquinho de sombra, senão a gente vai perder a jarra. A areia lunar. Então, eu apliquei uma camada de branco. Então, agora eu vou com a areia lunar e vou sombre em algumas áreas. É aqui que o pincel número 10 é importante, tá? Não dá pra fazer uma jarra desse tamanho com o pincel número 4, pincel número 2, não tem jeito. O 6 ainda dá pra arriscar, mas o menor do que o 6 é muito difícil. Meninas, eu vou precisar da ajuda de vocês. Tem gente perguntando o horário do programa e o canal. Gostaria que vocês respondessem aí. Procurem as mensagens aí, meninas. Principalmente, vocês que estão acompanhando aí. Me ajuda aí a responder o horário do programa e que canal que tá. Segunda a sexta, né? 10h50 pela Rede Vida. Que pega no Brasil inteiro, em canal aberto. Em todas as TVs por assinatura. Assim, todo mundo consegue assistir ao nosso programa. Porque o Atriana TV é de todo mundo, viu? Eu vou voltar aqui com o escorredor. Esse escorredor, ele não é somente o escorredor de macarrão. Ele serve também pra fazer um vaso, pra fazer uma panela. Eu posso pegar o cabo do garfo e colocar aqui, ó. E vira uma panela. Eu posso usar o escorredor pra fazer uma cestaria pros fãs. Então, falando da tinta, é só mostrar aqui, ó. A tinta é essa aqui, ó, tá? Não é isso? Isso. Areia Lunar. Tá vendo aí? Areia Lunar. Acrílica fosca. Areia Lunar da Acrylex. É uma cor muito boa. Aqui eu já vou começar a colocar branco. Como é a textura da tinta? Como ela tira o excesso do pincel? Eu tiro no papelzinho. Sempre no papel toalha, né? Isso. Tá. Pode forrar a mesa também com papel, papel pardo ou jornal. Também pode. Quando a gente vê uma peça sua, né, Mayim? A gente não imagina toda essa preocupação com o fundo principalmente, né? Você já vê ali com uma cor, depois vê com branco, depois tá vindo com outro e mexe aqui, né? É, verdade. É isso que faz não parecer ser um estêncil também, né? Isso, a gente precisa harmonizar os elementos. Tá vendo? Agora ela já tá vindo com uma outra cor por cima, ó. Aqui eu só tô tirando esse espaço vazio. É uma característica do estêncil, né? Mas a gente dá uma disfarçada aqui pra ele não aparecer muito. Vamos lá. Aqui eu vou voltar depois, tá? Eu vou deixar ele descansando um pouco. Depois eu volto. Aqui eu vou trabalhar agora a hortência. Vou tirar aqui pra mostrar pro pessoal. Olha que linda. Essa é a peça, hein? Quero todo mundo compartilhando. Nós estamos ao vivo. Não esqueça de me contar a cidade de onde você tá assistindo. E o que você tá achando da aula da Mayumi ao vivo aqui nos nossos estúdios. Então agora eu vou pegar um pouquinho de rústico ainda, ó. Eu não quero ele muito forte, então dou uma hidratada no pincel, tira o excesso. Vou pegar o estêncil de hortência e vou fazer uma marcação bem leve. Isso aqui é só pra marcar a posição da flor. Então eu fiz aqui. Depois, de novo, ó, um pouquinho de água. E aí eu vou preencher esse espaço, porque ele vai receber depois a cor da flor, tá? Então aqui vai ter também uma florzinha aqui embaixo. Do lado, na mesa, do lado da bacia. De novo. Nossa, e todo mundo... O que é que vai sair daí, Mayumi? Tem gente que deve estar perguntando, hein? É. É uma bagunça. Então aqui, com a mesma cor, eu vou fazer a linha da mesa. Olha só. A gente sempre fala que não pode utilizar água, pincel com muita água, né? A gente pode diluir a tinta com água, mas tem que tirar o excesso, tá? Então, nesse caso, é o que eu tô fazendo, ó. Isso aqui é rústico. Essa cor é rústico. Mas olha como ela tá bem clara. Porque eu usei a tinta diluída, mas eu tirei bem o excesso. Então, o excesso de água não manchou o trabalho. E o pincel vai deslizar. Eu poderia utilizar o médium aqui? Sim. Mas eu teria que aguardar a secagem completa do médium pra depois aplicar outra cor por cima. E a gente não tem esse tempo, né? Aqui a mesma cor. De novo, ó. Um pouquinho de água. Pega a tinta. Pega a água, né? Tira o excesso no papel, ó. Eu hidrato o pincel, mas eu tiro o excesso. Aí eu consigo esse efeito, ó, bem transparente da tinta. Corre melhor, né, o pincel? O pincel desliza. A gente consegue o efeito mais delicado. Aqui no tecido você usa o diluente ou até mesmo o... Isso, é o diluente pra tinta de tecido, né? Isso. Aí. Eu posso aproveitar e já fazer o caule da flor. Aqui em cima também eu vou fazer mais algumas folhas. A gente tem que pensar... Quando vai fazer um projeto, tem que pensar sempre no todo primeiro. Depois a gente vai pras partes. Então, harmonizar todos os elementos primeiro. Pra depois fazer o detalhe. Ligar essas folhas. Mais uma aqui. Vou mudar a posição dela. Por aqui. Ótimo. Agora eu vou voltar, trabalhar. Um pouquinho mais de rústico. Eu vou escurecer essa região aqui, ó. Porque eu quero destacar as pétalas claras. Então... E parece que tá acelerando, né? Porque a Mayumi faz tão rápido. Parece que eu tô acelerando, mas é assim mesmo, viu? É em tempo real, né? Parece que ela tá... Eu não tô colocando pra frente, não, viu? É assim mesmo. A rainha dos Estenses. Tudo ganha vida com ela. Diz a Maria Aparecida Silva. Ela é calma. Olha lá. Pena que mora em Recife. Gostaria de fazer uma aula com ela. Ah, eu já fui pra Recife. Recife é lindo, né? É lindo. Felicidades por seus hermosos trabalhos. A Rosalba. Me conta onde tu está, Rosalba. Que país, né? Incrível como tudo vai nascendo. É verdade, gente. Eu que fico do lado, às vezes eu falo, será que tá... Será que vai sair alguma coisa? Será que erramos em alguma coisa? Eu tô atrapalhando ela? Ou tá muito rápido? E aí a coisa vai surgindo. Ó, tá voltando de novo com a jarrinha. É, isso aí o pessoal tem que se acostumar, tá? A gente não finaliza uma área pra depois ir pra outra. A gente dá uma geral no todo, depois volta, ajusta. E volta quantas vezes forem necessárias. Ó, peguei agora. Branco. Começa no centro e vai espalhando, esfumando pra fora. Aqui não pode, gente. É ficar fazendo o mesmo movimento, no mesmo lugar, por muito tempo. Porque aí ele começa... Você deposita a tinta. E depois de um tempo, você começa a tirar. Então, aplicou uma camada de branco. Vou deixar secar. Aqui eu tô precisando colocar essas camadas, porque eu deixei a estampa do fundo muito forte, tá? E a Cris Monte, né, que quer que se chame ela de Cris Moema, né? Tá mandando beijo pra você. Muito belíssimo trabalho. Estado do Rio de Janeiro também, a Ângela. A Lita Biju mandando beijos. Tô pedindo pra você ir pra Brasília, Márcia. Falou que Brasília toda está te aguardando. A Alice também. A Lidiane de Borborema, São Paulo, manda aula. Parece até um balé. Olha isso. Brasília. Conheci Brasília. Harmonia total. Muita gente, viu? Maiomi, sempre te mandando beijos. Dizem que é impressionante. A Elane também. Essa professora é fera, a Doutor Alita Biju mandando. Estão perguntando como você limpa os extensos, que são muito detalhados. Depois, se der tempo, eu vou pedir pra ela mostrar, tá? Olha, qualquer extensio, pessoal, coloca ele em cima de um vidro e esfrega ele com um pincel pituar. O mesmo pincel que a gente usou pra pintar, você vai esfregar com água pra tirar a tinta do extensio. E a Rita, mãe da Glenda, beijo, mãe! A Rita Valente mandando beijos também. Falou que tá tudo muito lindo. Legal, né? O pessoal assiste de tudo que é lugar, viu, Maiomi? É bom, né? Muito bom isso. Que responsa, hein, Maiomi? Olha lá, ao vivo, hein? Vamos lá, vamos começar a fazer a pintura das flores. Calma que eu até levantei aqui, que eu vou ficar bem de pertinho. Eu vou utilizar branco e fúcsia. Deixa eu pegar mais um pouquinho de branco. Aqui, eu vou utilizar somente essa flor, tá? É a maior. Então, eu posiciono ela. Parece uma borboleta, né, Helena? Parece uma borboleta mesmo. Sim, peraí. Esqueci de fazer um negócio. Bota a fita. Tá vendo, gente? Isso não acontece só com vocês, até com a Maiomi, viu? Pode acontecer. Acontece mais ainda comigo, porque eu fiz isso aqui o dia inteiro, né? Então, a probabilidade de fazer coisa errada também, a chance é maior, né? O fundo, primeiro, mãe. É o fundo. Eu posso usar magenta, eu tenho que usar qualquer cor mais escura, tá? Deixa eu pegar o cereja. Vou usar cereja. Por cima daquele borrão ainda vai mais uma cor escura, é isso? Isso, é isso mesmo. Tô falando borrão porque é... Mas é um borrão, né? É uma impressão nossa aqui. É uma mancha. Mas dá diferença, porque se eu colocar a cor cereja em cima do branco, olha como a cor fica muito mais vibrante. Ela fica muito acesa. Então, aqui, cereja. Vou jogar também nessa de baixo, aproveitar o pincel. Agora sim. Ó, o mesmo pincelzinho, só pega branco. Agora, vou colocar o extenso. Eu vou trabalhar uma florzinha por vez, ó. Nessa daqui. Pegou a tinta, tiro o excesso. Deixar o papelzinho aqui do lado. Ó. Então, aqui eu fiz uma florzinha. Ela tava aqui. Eu mudo um pouco a posição dela. Eu preciso enxergar a pétala anterior. Dentro da flor. Eu trabalho só onde tem espaço. Então, assim, eu consigo dar um efeito de sobreposição. Vai girando o extenso até cobrir essas manchas que estão por fora. É meio que aleatório. Não tem uma regra, assim, né, Maior? É bem soltinho mesmo. A Mônica Bragantes, assim, desse borrão, doutor, sai coisas lindas, viu? É, oi, Mônica. Então, eu dou um beijo pra você, claro. E pra mim também. Obrigado, Mônica. A Soraya também. Lindo demais. É muito talento, doutor. Pede pra ela ir falando as cores que ela está utilizando. A Sofia pediu. Aqui eu tô usando cereja e branco, tá? Só isso. Esse projeto não tem muitas cores. Tem uma variação de tons da mesma cor, mas não tem uma quantidade muito grande, não. Ó, então, aqui a primeira camada. Agora, eu vou fazer essa de baixo. Ó, fiz uma. E vai movimentando o extenso. Preserva essa florzinha. Preserva as pintadas, tá? E elas sempre vão ficar encostadas. Não posso fazer isso, ó. Colocar aqui. Eu não posso deixar separado. Solta, né? Porque fica muito espaço. Estão falando do seu cabelo de novo, hein, Mãe? A Leonora tá falando. Tá lindo ela de cabelo curto, doutor. A placa é MDF? Sim, sim, é um MDF, tá? A Karine tá perguntando. Esse é um... A gente fez um palette emendando faixas de MDF. Vocês podem utilizar também caixote de feira. Fica muito bonito. Fica bem mais rústico, mas fica muito bonito. Ó, agora eu vou pegar só o branco. Eu não vou mais pegar o cereja, tá? Só branco mesmo. Agora, eu vou mudar. Eu não vou trabalhar em cima dessas que eu já fiz. Eu vou mudar a posição, ó. Tá vendo? Não coincidiu com nenhum desenho de baixo. Branco. Eu tenho que ter contraste. Como se fosse uma nova pétala. Isso, agora... Isso, são outras flores. Aqui é uma outra camada. Quando eu sei, quando é circular ou essas batidinhas? Eu dou a batidinha quando eu quero intensificar a cor. Então, quando eu faço o movimento circular, ele não dá intensidade. Eu consigo depositar tinta, mas ela fica um pouco mais suave. Se eu quiser mais intensa, aí eu pego um pouco mais de tinta, dou uma batidinha, ó como ela fica mais forte. O que não pode é fazer sempre a mesma coisa. Ou só batidinha, ou só circular. Tem que ter variação. Até porque as flores e as plantas nunca são iguais, né? É verdade. Vou voltar pra essa daqui e deixar ela mais forte. Assim, eu já consigo um efeito mais delicado. Olha que lindo que fica. Você que tá chegando agora, a Mayumi tá inserindo essa peça aqui. Tá fazendo o fundo, fez aqui a jarra, fez aqui algumas pétalas. Ó, tá vendo como vai ficando? Ó, vou pra cá pra vocês verem. Calma, gente. Vai sair! Como faço pra saber onde a Mayumi dá curso aqui em São Paulo? Tem que entrar no Facebook dela, viu, Marcia? É Mayumi Takushi, tudo junto. Eu sempre aviso lá na minha página. Eu aviso quando eu vou pra algum estado diferente. Geralmente, eu dou aula fora do meu ateliê, né? A Patrícia tá te assistindo de Miami. Olha que chique. Que chique. Esse extensio, Zilda, é da Opa! Opa Criando Arte, tá? Depois você acessa o site, ó. Opa Criando Arte.com.br Aqui tá bom de pétala. Eu vou aproveitar e vou pegar o verde. Isso aqui é o verde oliva. Tiro o excesso. Então, agora eu vou posicionar. Eu vou trabalhar esse verde nas folhas, mas eu não vou até chegar nas flores. Eu paro antes. Parece que tá por trás, né? Isso. Então, fica mais suave. Não tem uma interrupção. Vai apagando a cor. Não vai com a mesma intensidade até o final. Então, aqui eu utilizei verde oliva. Agora, se eu quiser, eu posso pegar um pouco de verde pistache com branco e fazer uma folha mais clara, sobrepondo. Então, ó. Eu coloco uma entre duas. Um pouquinho mais de branco. Então, eu vou sempre dar uma olhadinha lá pra ver se tá tudo ok, né, mãe? É, porque eu preciso ver a relação dessa cor com a de baixo, né? Então, só checando mesmo. Agora, vamos para a de baixo. E aqui, nesse conjunto de folhas que eu fiz lá na parte de cima, dá pra ajustar ainda. Eu consigo sombrear. Eu vou aproveitar esse verde. Já vou fazer também o caule. Tá tendo campanha pra você voltar pro Rio de Janeiro, viu? É, é verdade. A Cidna tá falando aqui. Pra onde vocês querem que ela vá, hein? Escreve aí, gente. Vamos ver. De repente, a gente convence a Mayumi aí pra uma cidade aí. Queremos Mayumi. Fala aí. É bom viajar, né? Se eu pudesse levar o meu filho pra todas as viagens, seria mais fácil pra mim. Difícil ficar longe dele, né? Muito pequenininho. É, ele tá com três. Três aninhos. Nossa, passa rápido, né? Então. Olha lá, já começou. Brasília, Osasco. Vai ser o Brasil todo. Rio de Janeiro, a Carmen, a turma do Rio, hein? Guarulhos também. A Fabiana falou que quer você em Guarulhos. Guarulhos é fácil, né? Chapecó. Ô, Denise, eu quero ir pra Chapecó, viu? É, aplica Sorocaba. Rio Preto também. A Elane quer você. A Eliane quer você em Goiás. Goiás. Denise e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tá ganhando, hein? Rio de Janeiro tá ganhando, hein? Ah, e no Rio de Janeiro tem um público bem bacana, viu? A Zilda falou que é no Tancantins, a Ana Lúcia quer Porto Alegre. Traz que eu cuido dela, doutor. Olha aí, mãe. Bom, eu tenho certeza que o pessoal cuida, sim. A turma do Ateliê da Fran tá fazendo campanha pra você ir também, a Rosana falou. Ah, eu fui no Ateliê da Fran. Pode trazer seu filhinho para o Rio que a gente cuida, viu? Ah. A Patrícia tá falando. Que legal, né? É que elas não conhecem ele. Não, mas cuida. Aqui tem muita mamãe pra cuidar, viu, mãe? Bagunceiro. Aqui, ó, eu peguei um pincel. Que é o pincel da Condor? Qual a referência? Muita gente pergunta. Esse é o 462. 462, tá. Número 2. Eu limpei ele. Tá só com um pouquinho de médium. Aqui tem uma esponjinha onde eu deixo o médium acrílico. Tá? Então, eu deixo aqui nessa esponja porque assim, ó, eu encosto o pincel e eu pego uma quantidade pequena de médium. Mesmo assim, eu tenho que tirar o excesso no papel, tá? Se eu fosse com o pincel diretamente sobre o líquido, o pincel ele absorve muito. E aí, a gente vai ter que jogar muito produto fora. Aqui eu tenho que pegar um pincel pra pôr a tinta e outro pra esfumar, tá? Esse aqui, pra esfumar, precisa estar hidratado, porém seco. Sem excesso. Rústico. Ó, aqui. Coloquei a tinta, aí eu tiro a marca do pincel com outro pincel sequinho. Isso aqui que é legal, nossa. Eu tinha muita... Os alunos tinham muita dificuldade de fazer esse efeito nas aulas. Agora ficou fácil. Aparecendo tinta óleo. Então, isso aqui é uma veladura, tá? Quando eu tiver uma cor muito forte, muito intensa, eu posso utilizar esse recurso. Então, aqui ficou muito claro. Eu jogo esse médio com rústico, tiro o excesso de tinta, o excesso de marca com outro pincel seco. Embaixo da florzinha, a gente joga um pouquinho de sombra também. Eu tô utilizando o rústico aqui, mas pode utilizar também o marrom escuro. O marrom escuro também é uma cor boa. Depois esfuma na borda da mancha. Isso aqui é muito legal. O pessoal pergunta pra mim se o geomatizador faz o mesmo efeito. Faz se for muito rápido. Se a pessoa trabalhar muito rápido. Ah, porque o geomatizador ele é a base de água também. Então, a secagem dele é muito rápida. O médio, ele dá mais tempo pra gente trabalhar. Vamos colocar agora a segunda camada. Então, ó, eu posiciono... O mesmo extension, tem a primeira e a segunda. Isso mesmo. Deixa eu só marcar melhor aqui, pra enxergar e posicionar no lugar certo. Aqui, só vou marcar, porque ele tá tão clarinho. Marquei melhor, só pra enxergar. Agora eu consigo posicionar essa área no local correto. E a Tânia fala assim, oi menino. Obrigado pelo menino, viu Tânia. Fala pra Mayumi que a Tânia tá se de BH, mandando um beijo pra ela. Regina também, a Maria Soares, a Evelize, Fernanda, falando que você é demais. Olha, as mensagens não param, é que eu não fico lendo toda hora, gente, senão atrapalha a aula dela. Eu tento ler o menos possível. Eu me controlo, porque dá vontade de mandar beijo pra todo mundo e dá vontade de ler tudo. Mas eu sei que eu acabo atrapalhando às vezes. Aqui, ó, aquele pincel que tava com marrom ainda, com rústico. Eu coloco um pouquinho de tinta aqui, ó. E aí, com o pincel seco, eu tiro a marca do pincel. Aí eu consigo uma transição bem mais suave. Você sai do lugar, posiciona novamente. Vou fazer também a alça. Luciano Menezes, mandando um grande abraço. Beijo, Luciano. Oi, Lu. Beijo. Aqui, nessa... Na alça também, eu jogo um pouquinho de sombra. Se precisar, tira o excesso. Aqui eu vou fazer a continuação da alça pra ela encostar na jarra. Deixa eu corrigir uma coisinha aqui. Conta pra gente o que foi. Aqui, ó. Tá vendo essa alcinha? Ela foi em cima da borda da bacia. Ah, não dá nem pra ver aqui, viu? Aí eu não quero. Então, eu coloco de novo e... Coloco branco, aí eu consigo apagar. Aqui eu vou posicionar a insistência logo abaixo dessa borda. Fiz a sombrinha. Eu tô utilizando o rústico ainda. Tá vendo? Se quiser, pode acentuar um pouquinho mais. Eu tenho que separar a borda da bacia da jarra. Então, eu vou proteger a borda da bacia primeiro. E aí eu faço uma sombrinha bem suave na jarra. Só pra separar os dois. Assim ele fica mais organizado. Vou jogar uma sombra aqui no pezinho do escorredor. Depois, eu vou pegar um outro estêncil. Eu vou proteger a parte de cima e aí eu posso sombrear um pouquinho mais. E aí, um pouquinho mais de sombra também na lateral. Coloco a tinta e esfuma. Hashtag Mayumi volta pro rio. Foi bem bacana a experiência lá no rio. Olha só, ela tá fazendo tudo em tempo real. Olha como tá ficando lindo, hein? Faltando uma folhinha aqui. Eu não preciso colocar verde em todas as folhas. Eu posso deixar algumas só com um marronzinho bem fraco. Assim a gente consegue um efeito de profundidade. Deixar ele mais leve também. Vou pegar o estêncil desse manuscrito Fé. Ainda tô utilizando o rústico. Pra todos que chegaram agora, depois quando acaba a aula, a gente posta a aula e dá pra vocês pegarem. Desde o comecinho, a aula fica disponível tanto no Facebook do Ateliê na TV, assim como também no nosso canal no YouTube. Que é a Ateliê na TV e você coloca o número 1. Todas as aulas da Mayumi já estão lá, até. Então, aqui, eu não quero que dê leitura. Então, é só não preencher todas as palavras. Não preenche completamente. É só pra dar um efeito mais envelhecido no último plano. Então, é rústico, mas olha como ele tá bem clarinho. Ele não está com muita força. Agora, eu vou pegar... No projeto original, tá vendo como tem rosinha? Eu preciso colocar a mesma cor das flores na jarra pra poder harmonizar a composição. Mas o que você faz sempre é de tirar o excesso, ó. É, eu lavei. Tô secando bem o pincel. Eu preciso tirar bem o excesso de água pra não prejudicar a pintura. Então, agora, ó. Hidratei ele no médium. Mesmo hidratando no médium, também preciso tirar o excesso de tinta. Vou pegar agora branco e só um chorinho lá da cereja. Da cor cereja. Então, eu vou colocar um pouquinho reflexo. Deixa eu já pegar um pincelzinho aqui. Como é uma área maior, vou pegar um pincel maior pra esfumar, tá? Então, posicionou o extenso. Vou colocar um pouquinho de rosa aqui. E esfuma com outro pincel maior. Um detalhezinho, né? Bem delicado, tá vendo? Esse aqui é o pronto. Esse aqui é o que ela tá fazendo. Ó, mostrar bem aqui. É um detalhe, mas que faz toda a diferença no final, né? Um pouquinho mais. Agora, eu vou fazer na jarra. E aí, tira de novo o excesso de tinta. Essa jarra, ela não pode ficar muito branca nessa etapa. Porque depois, a gente vai ainda colocar o brilho. Ó, posicionou aqui. Pega branco. Tira o excesso. E aqui eu vou marcar o brilho. Eu não posso é trabalhar até a extremidade desse brilho, tá? Então, eu coloco mais intensidade no meio e dá uma suavizada antes de chegar no final do brilho. Pode até dar uma batidinha, mas não vai até o final. Aí, o brilho fica dessa forma. E eu posso colocar esse brilho na parte de baixo da bacia. Também. Aqui também entra. Nossa, como tá ficando lindo, hein? Dourados te ama, diz a Cleusa. A Leciana também. A Liriana. E tem gente que nasce com esse dom, viu? Você é uma delas. A voz da Mayumi acalma a gente. A Patrícia falando. A Jussara. Que detalhe lindo. A Cleusa. Oba, já ganhei meu dia. Que delícia de aula. Beijos, Mayumi. Solange também, a Sandra, a Silvana, a Valquíria. Você é pura inspiração. Manda beijo pra Araçoiaba, São Paulo. Ateliê Valmoreira. Um beijo. A Thelma. Ê, Thelma. Tô com saudades, hein, Thelma? Faz tempo que você não vem aqui, viu, Thelma? Esqueceu da gente, é? É, a Thelma? É. Faz tempo que ela não vem aqui, sabia? É. Ela já tá trabalhando bastante. Lisete também. A Selma, a Maria Silva, Versilei, Gisélia, Bianca. Muita gente aqui, viu? Pode mandar coração, pode mandar beijo. Me fala a cidade que tá assistindo. Manda beijo pra Mayumi. Quando ela chega em casa, gente, ela fica lendo mensagem por mensagem, viu? Então é muito gostoso ter esse reconhecimento, esse carinho de vocês. Isso é verdade. Mayumi, o que que você tá fazendo aqui? Pera aí que eu quero mostrar. Eu sou só branco, tá? Só branco, né? Só branco, mas o que acontece? Eu preciso posicionar o estêncil em cima da flor que eu já marquei. Aí eu vou acentuar o branquinho. Nas pontinhas, tá? Mas então, aqui, a única coisa que você vai precisar achar o endereço da flor. Então a flor que você fez anteriormente, precisa posicionar o estêncil exatamente no mesmo lugar. Pra conseguir dar essa, pra intensificar o brilho. Vou fazer mais essa. Vou fazer de baixo agora. Ó, só branco. Não tem outra cor aqui. Então, posicionou. Trabalha com o branco nas extremidades das pétalas. Por isso que a gente usa só essa florzinha do meio. Porque se usasse outras pra achar a posição depois, seria mais difícil. Por que que eu tô fazendo isso? Quando eu fiz aquela veladura com marrom, acabou sombreando também as pétalas claras. Então eu preciso devolver a claridade pra elas. Mas também não precisa fazer isso em todas. Muito lindo, diz a Liette. A Márcia Bernardes. Também queria fazer muitas aulas com ela. O Berlândia, a Liliane, a Tânia também. Lindo, perfeito. Doutor, este ao vivo ficou especial. Beijos. Olha aí, muita gente mandando beijos. Luana, de Belo Jardim, Pernambuco. Que perfeição, Doutor. Sem palavras. Estão vendo essa maravilha aqui de Goiânia. A Fátima mandando beijos. A Andréia também maravilhoso. Manda um beijo pra mim, Doutor. A Lili Ferreira. A Tulay também mandando beijos. Qual modelo aqui é? Esse aqui? Esse aqui, ótimo. A gente pega tudo aqui. Pegar o rístico. Ó, agora eu vou usar a intensidade do rústico, tá? Então, agora ele vai ficar forte. Eu peguei a tinta pura. Tirei o excesso. A diferença agora é que não tem aquela hidratação no pincel, né? Ele, ele não tá, eu não, não diluí a tinta pra depois secar o pincel no pano. Aqui, ó. Tá vendo como ele fica bem mais intenso, né? Aqui também eu vou pegar alguns trechos desse stencil. Vou usar fragmentos desse stencil, pra deixar a composição um pouco mais leve. Pode colocar mais uma aqui também. Aqui também. Olha, que lindo. Fez tudo em tempo real. Assim que terminar o ao vivo, eu vou postar a aula. Vocês vão poder assistir com calma. Vão poder assistir, voltar, pôr pra frente. Não só no nosso Facebook, como também já está disponível no nosso YouTube. Tem gente até assistindo ao vivo no YouTube. Já tem gente falando que não vê a hora de te ver na Mega, viu, Mayumi? Ah! Falou que já compraram ingresso. Eu não perco essa Mega por nada, elas estão falando, viu, Mayumi? É, eu já tô trabalhando bastante pra Mega. Vou tentar fazer no tecido. O tecido deve ficar lindo também, né? Fica. Agora, o mesmo processo, a técnica é a mesma. Essa Mayumi é show, Doutor. A Deise, maravilhosa Mayumi, Doutor. Parabéns, lindo, eu amei. Enquanto eu tô falando aqui, a Mayumi vai dando detalhe aqui, detalhe aqui. Eu tô só com o bústico, tá? Tem gente no ônibus assistindo, hein? Opa! A caça tá no ônibus, que legal, hein? Imagina, a gente deveria ter parceria com a prefeitura pra passar em todos os ônibus, né? O pessoal não ia nem perceber o trânsito, nem nada, ia voltar pra casa feliz, né? No metrô, imagina? Senta no metrô e ia perder a estação, né? Perigoso, né? É. Pra que eu possa escurecer um pouquinho só a lateral. Em algumas áreas, né? Agora chegou numa fase que eu vou ter que usar o pincel. Então, pincel pituar, agora o 000. Dá uma hidratada no médio. Pega um pouquinho de verde pistache. Tira o excesso. E vamos trabalhar o miolinho dessas flores. Só pra elas ficarem mais fresquinhas. Estou querendo que você venha para ensinar o tecido da próxima vez. Ah, pode deixar. Próxima vez, você só tecido. Agora eu vou trabalhar com um liner. Dá uma hidratada nele. Aqui. Pontinho branco no meio de cada flor. Vou diluir agora essa tinta com água. O segredo agora é trabalhar só com a pontinha do pincel. Cuidado com o excesso de água. Sou de Montes Claros. Perfeito. A Sônia, a Adriane, a Maria de Lourdes, Simone Rabelo, Cleusa, Jefferson, Rosana, a Simone Paulo, professora Wanda Lúcia de Recife, a Deise, a Adriana Trevisani, a Kátia. Olha, são muitas, inúmeras, milhares de mensagens pra você. Que legal, gente. Muito obrigada, viu? Então, são traços curtos, então, não é tão difícil de trabalhar essas linhas. O importante é ter a tinta diluída. E um pincel que tem uma cerda um pouco mais longa. O pessoal tem medo de trabalhar com liner, e aí pega aquele pincel que tem a cerda muito curta. É mais difícil. Tem que ser um pincel mais compridinho, tá? Agora, vamos fazer o detalhe na alça. Eu vou utilizar aqui. Ainda tem mais detalhe ainda pra fazer? Tá lindo. É o último. Nossa, nem parece que falta alguma coisa. Eu já tô olhando de lado, de perto aqui. É uma coisinha bem... Bem rapidinha aqui, simples, mas não uma diferença. Aqui, ó, eu coloco o rústico. Depois eu venho e dou uma puxadinha. Vou deixar ele meio envelhecido? Isso, pra dar um efeito de... Como se fosse uma ágata quebrada. Aqui tá faltando um toque de máximo de escuro aqui nessa jarra, por isso. Então, ó, eu posso dar uma leve hidratada com médium. Coloco um rústico com pincel, com liner. E depois eu espalho com o pituá pequeno. A Thelma tá dizendo aqui, obrigada por nos contar o seu segredo. Sou sua fã. É, não tenho segredo. Vou puxar saco essa Thelma, hein? Nossa, Thelma. Não imaginava que ela ia puxar tanto. Ei, Thelma. Não tenho segredo, não. Tudo que eu descubro, assim, de novidade, eu fico muito ansiosa pra passar pra frente. Assim, esse médium aqui, pra mim, foi um achado. Eu conheço esse produto aqui faz muitos anos, mas eu não sabia usar do jeito certo, não. Agora sim, ele trabalha a nosso favor, né? Médio acrílico, né? Médio acrílico. Deixa eu mostrar aqui, ó, que é esse aqui, ó, que ela tá falando. Tá? Que é o daquilo lex que ela coloca aqui, ó. Aqui, tá vendo? Eu coloco aqui, na esponjinha. Esponjinha mesmo, pra não puxar muito o médio, né? O médio acrílico daquilo lex. Se não, a gente acaba perdendo muito o produto, né? Ó, uma puxadinha, assim, pra cima. Maio, me conta tudo o que eu tô falando aqui. É, pra facilitar tudo. Lindo, parece real. Nossa, é muito lindo mesmo, Maio. Olha isso. Se estivéssemos no nosso programa, com os nossos câmeras, eu falaria... Ó, não é mesmo, meninas? E continua puxando o saco. Por isso que nós te amamos. Você não esconde nada. Deixa eu mostrar aqui, ó, um efeito que faz toda a diferença. Dá uma hidratada com médio, nessa região. Com o liner, a gente deposita a tinta nesses espacinhos mais fechados. E dá uma esfumadinha. Assim, a gente consegue dar um efeito mais realista pras flores. Isso aqui não pode fazer... Que cor é essa do rústico? Estão perguntando. Essa cor aqui? É. Esse marrom que eu tô usando, eu chamo rústico. Marrom rústico? É. É o da Aquilex, tá, Andréia? Por isso que eu não sei se você tem aí. É o rústico da Aquilex. Esse é o rústico. Faz toda a diferença fazer essa sombrinha, gente. Ih, a Mônica também começou já. Por isso faz toda a diferença. Ela é sucesso, ela ensina tudo com muito amor. Quem convida com ela sabe que ela é transparente. Ih, e o cordão nos puxa saco, hein? É, não. Rolou cachê aí. Rolou cachê pra Mônica Bragante e pra Théo. Tô brincando, viu, gente? Não, mas... Eu também sei o quanto a Mayumi tem prazer em ensinar e quer contar mesmo tudo, não só no programa, como também nos ao-vivos aqui. Então, é muito legal ter uma professora que se dispõe a querer ensinar nas aulas também. Ela tá com o canal dela no YouTube, né, Mayumi? É. Aproveita aqui pra explicar pro pessoal como é que tá o canal no YouTube, as aulas que você tá postando. Convida o pessoal. Ah, então, no canal do YouTube, é isso aqui que a gente tá fazendo, né? São projetos mais elaborados, eu vou tentar fazer alguns mais simples também, mas são assim, bacana que a gente faz assim, tranquilo, né? Passo a passo. E dá pra trabalhar. E lá também já tem no tecido, Mayumi? Já tem alguma... Tem, tecido, madeira, flores, tem... E é Mayumi Tacuxi mesmo? Como é que é o Facebook? Mayumi Tacuxi. Tá. YouTube.com.br Mayumi Tacuxi. Ó, falei? A Rosana começou. Mostra o cabelo dela, Doutor. Show o cabelo e tal. Olha lá. Tá lindo de cabelo curtinho, a Bianca. Ó, daqui a pouco você vai... Ó, tá vendo? Começou todo mundo a falar do cabelo. Gente, ela vai postar no Facebook dela o cabeleireiro, viu? Tá fazendo sucesso, hein? Amei o cabelo, a prica. Ficou linda, a fagaria. Começou a dar mais audiência, viu, Mayumi? Acho que eu vou ficar aqui, viu? Tô brincando. Vou voltar aqui só pra gente encerrar a aula, né, Mayumi? Você tá dando uns últimos retorques, né? Gente, acabou. É só isso mesmo. Aqui, então, é só... É só assinar, né? Vamos assinar. Tem que assinar. Pra assinar, usa tinta bem diluída. Pode invernizar também. É um projeto mais rústico, então... Um acetinado, né? Mistura o acrílico brilhante com o acrílico fosco. Olha, que chique, hein? Essa daí já tem dor, Mayumi? Essa aqui pode ficar pro ateliê na TV. Não, eu quero te propor uma ideia aqui. Como essa semana é a Semana das Mães... A gente propõe aqui pra turma do Facebook, que tá acompanhando... Da mamãe mais experiente, né? Pra não falar mais idosa, que é feia. Mamãe mais experiente... Claro, que esteja em vida, né? Evidentemente, a mamãe mais experiente em vida, a gente manda. O que você acha? Eu acho ótimo. E elas vão mandando o RG, vão falar quantos anos tem a mãe... A gente vê a mais experiente, pede o RG, a foto, mandou e vai. O que você acha? Perfeito. Então é o seguinte, vocês vão mandando a idade da mãe de vocês... A que tem mais idade ou a mais experiente, que tem a mais primaveras, podemos dizer assim. Vai levar essa peça da Mayumi. Gostaram? Semana do Dia das Mães? Quer mandar um beijo pra sua mamãe também? Ah, um beijo, mãe. Beijo, mãe. Um beijo pra todas as mamães. Das futuras mamães também, que estão esperando o meu amizinho. E uma baita de uma missão, né? É, tá tendo aí uma campanha pra você pro Rio de Janeiro. Gente, ó, só lembrar que muita gente me pergunta onde encontra os inúmeros modelos de estêncil da OPA, né? Encontra no site africanarte.com.br. Acesse o site, tá? Lá não tem só os modelos de estêncil da OPA, tem muitas novidades. Africanarte.com.br. Quero aproveitar, agradecer demais a todos vocês. Tem muitas falando que a mamãe tá no céu. Lembre sempre dos bons momentos, tá, gente? Que vocês tiveram com as suas mamães em vida. Eu sei que pra muitos é um momento triste, né? É uma semana que tá lembrando da mamãe. Mas um beijo pra vocês todos. Muito obrigado sempre pelo carinho aqui no Facebook. Pelas mensagens, por tudo que vocês fazem pelo nosso programa e pelas aulas lindas. E quem merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho é ela. A Mayumi que deu um show aqui. Vou virar a nossa câmera. Obrigado, viu, Mayumi? Beijo pra todos vocês, ó. E um beijo pra nação corintiana, ó. Ó. É campeão. Tchau, pessoal. Obrigado. Vai colocando a idade da mamãe. Que a gente vai ver. E amanhã a gente diz quem foi que ganhou essa peça linda da Mayumi. Tchau. E aí, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto